Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas de como fazer escova em cabelos cacheados ou ondulados. E antes de mais nada, queria deixar claro pra vocês que o intuito aqui do canal é compartilhar as minhas experiências com vocês. O que dá certo pra mim. Então, o que dá certo pra mim pode ser que não dê certo pra você, mas o meu desejo é que dê muito certo pra você e por isso eu tô aqui. Então vamos começar com a primeira dica de hoje e a primeira dica já começa no chuveiro. A lavagem é super importante pra ter um resultado bom na escovação. Então eu aconselho vocês a lavar com o shampoo da preferência de vocês, qualquer shampoo que vocês tenham, desde que seja um shampoo leve, tá? Um shampoo que não pese o cabelo. Então é só caprichar aí na lavagem e partir pra hidratação. Sim, gente, a hidratação é super importante pro resultado da escova. E tem uma máscara que eu uso que dá super certo pra mim, que é essa aqui, Desmaia Cabelo, da Keratin X. Já tem resenha dela aqui no canal. Ela é uma máscara com efeito chapinha. Na verdade, ela é uma máscara anti-volume, tá gente? Então ela deixa aquele efeito mais lisinho no cabelo. E isso facilita muito na hora de escovar. É legal usar uma máscara anti-freeze também, essa aqui é anti-freeze. E além de tudo isso, ela vai dar brilho, sedosidade e macia isso pro seu cabelo. E depois da hidratação, é só aplicar um condicionador. E o próximo passo é muito importante, que é fazer um enxágue. Tem um jeito de enxágue que eu tô achando super prático, que é você pegar uma escova, um pente, tá? Levar pro chuveiro. E depois que você fizer a hidratação, um condicionador, na hora de enxágue, você vai penteando o cabelo debaixo do chuveiro, que vai remover todo o produto. Outra dica super importante é não aplicar o condicionador nem a máscara na raiz, tá? Senão vai pesar seu cabelo. Outra dica que vocês já estão cansadas de ouvir aqui no canal, é usar um protetor térmico. Eu recomendo, pra prolongar aí o efeito da escova, é você usar um protetor térmico que prolongue o efeito liso, que seja anti-freeze e que seja também anti-umidade. Então, o protetor com esses benefícios vai te ajudar aí a prolongar o efeito da escova e também deixar o cabelo com um efeito mais bonito. E agora, a dica da escova, que é super importante, tá, gente? Eu aconselho vocês a usar uma escova de tamanho médio e eu acho legal essas escovas que tem cerâmica, tá? Que ela facilita bastante a alisar e a secar a mecha. Uma escova muito grande, ela vai deixar o cabelo mais armado e também que você vai se atrapalhar um pouquinho pra fazer. Até eu fico um pouco atrapalhada, eu que já tenho prática. E a escova fininha, ela vai embolar no cabelo. Ela embola tudo assim no cabelo, não é legal. Então, uma escova média é ideal pra você fazer a escova. E o protagonista da história, que não podia faltar, é o secador. Gente, o meu é o Typhi Red Eon, ele tem uma potência de 1900 watts. Ele é bem potente, tá? Ele tem um jato bem potente. E também é importante essa questão do jato, tá? Da potência. Um secador muito fraquinho não vai alisar a mecha. Já tentei fazer com um secador menos potente, assim, daqueles pequenininhos. E eu não consegui alisar. Fiquei horas lá, assim, ó, tentando alisar, tentando alisar. Aí aparentava que tava alisado. Aí depois ele ficava armado. Então, um secador com uma potência boa, com um jato bem forte, vai te ajudar aí a ter um resultado bom na escova. Esse aqui não é um dos mais potentes, tá? Mas ele tem uma potência bem boa. E agora vocês vão conferir o passo a passo de como eu faço a escova no meu cabelo. E também conferir outras dicas aí pra facilitar na hora da escovação. Eu vou começar, então, desembaraçando o cabelo. E em seguida eu vou aplicar um protetor térmico. Eu espalho primeiro no comprimento as pontas do cabelo. E o que sobra nas mãos, aplico na parte de cima. Agora eu tiro o excesso de água do cabelo, direcionando o jato do secador de cima pra baixo. E eu vou passando os dedos para ajudar a secar e a quebrar os cachos. Não precisa secar totalmente o cabelo, tá? Tem que ficar um pouquinho úmido. Agora eu vou dividir o cabelo em quatro partes. E eu divido o primeiro no meio e depois faço uma mecha atrás da orelha e outra na frente. Eu vou começar escovando a parte de trás. Então eu pego mechas finas, começando pela nuca. Do meu lado direito, eu posiciono a mão na mecha dessa forma. E eu vou puxando a mecha com firmeza, direcionando o jato do secador sempre pra baixo, em movimento de vai e vem. Então, é sair descendo com a escova bem firme até as pontas. Repita esse processo várias vezes até perceber que a mecha está sequinha e bem lisinha. O segredo é segurar a escova bem firme esticando a mecha e a mecha não pode ficar folgada. E não esquecer de sempre pegar mechas bem finas. Agora do meu lado esquerdo, eu posiciono a escova de outra forma. Eu encaixo a escova no começo da mecha e dou meia volta pra que ela fique bem firme. Ela tem que ficar de um jeito que você consiga esticar e ao mesmo tempo consiga deslizar até as pontas sem que ela enrosque. Depois de terminar as partes de trás, eu gosto de uni-las dessa forma. Assim não corre o risco de ficar marcado. E não pode esquecer de sempre direcionar o jato do secador para baixo. Isso evita queimaduras no couro cabeludo e não vai deixar que seu cabelo fique armado. Agora eu faço a parte da frente, que é bem mais prático de alisar. É só encaixar a escova, dar meia volta e ir descendo até o final da mecha. E aí E aí Pra finalizar, eu gosto de escovar a minha franja toda pra frente, pois na hora que eu jogo ela pro lado, ela fica como um topetinho. E mais uma vez eu escovo atrás, só pra garantir que não fique marcado, e eu também faço esse acabamento na frente pra alisar os fiozinhos rebeldes. Pronto gente, o cabelo fica super lisinho, ele fica bem soltinho e brilhoso, e percebam que na parte de baixo ele não fica ondulado. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês aproveitem essas dicas, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!